Mude Mas comece devagar porque a direção é mais importante que a velocidade Mude de caminho Ande por outras ruas Observando com atenção os lugares por onde você passa Ande por uns tempos o estilo das roupas Deu seus sapatos velhos Procure andar descalço alguns dias Tire uma tarde inteira para passear livremente na praia ou no parque Veja um mundo de outras perspectivas Leia outros livros Viva outros romances Não faça do hábito um estilo de vida Unha novidade Duzga mais tarde Tente o novo, todo dia O novo prazer, o novo amor, a nova vida Tente Busque novos amigos Diminuem Cada vez mais de modos diferentes Troque de carro Vá a outros cinemas, outros teatros Visite novos museus Mude Dizem O mais importante O mais importante É a mudança No movimento Repito por pura alegria de viver A salvação É pelo risco Com o qual A vida não vale a pena Vietê 25 anos Mudando conceitos Mudando 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 Obrigado.